Abertura Abertura . . Come on guys. . . . . . . . . Vamos lá! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Não, não, não! O que foi a terceira? O que foi a terceira? É isso só a segunda? Não, não é a terceira. Eu pensava que era a terceira, que ia ser todos juntos juntos, certo? Eu acho que era a terceira, sim. A terceira ou a terceira? A terceira. Você tem dois? A terceira, a terceira, a terceira. A terceira, a terceira, a terceira. A terceira, a terceira. A terceira, a terceira. A terceira. A terceira. Ação O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?